A CIDADE NO BRASIL Catarina, diga, diga, diga o que é que é que você tem de tão especial pra me contar que chegou mesmo a mandar fazer a cumilança toda? Um assunto muito importante, William Pedro. Mas então diga, Catarina, diga. Eu vejo mesmo que há de ser uma coisa muito boa, muito boa. Porque se não era boa, você não havia de mandar fazer a cumilança toda e ainda por cima esse doce aqui, esse doce que é um doce tão gostoso. Você gosta desse doce? São ovos nevados. É, eu sei, eu sei. Eu gosto mesmo. Eu mais que eu gosto, eu adoro. Se você gosta tanto assim, pois então tome. Tome tudo. O que é isso, Catarina? O que é isso? O que é isso? Você tá doida? Tá mais doida do que era antes? Você não presta, William Pedro. O que é isso? Você não presta. Eu soube aonde você conseguiu o dinheiro emprestado. Foi da Marcela. Foi da Marcela, sim. Vai negar? Não, não vou negar, não. Não vou negar porque é verdade. Como é que é que é que você sabe? Você ainda confessa? Você ainda confessa com essa cara de safado que você sempre teve? De todas as pessoas do mundo, William Pedro. De todas as pessoas do mundo. A única em que você não poderia pegar dinheiro emprestado era da Marcela. Justamente dela, que vive correndo atrás de você. Me fale, o que você fez? O que você fez para ela lhe emprestar dinheiro? Teve que beijar a surigaita? Ai, Catarina, você não me desafia não, Catarina. Não me desafia não que eu vou lá, pego os ovos tudo e jogo tudo por goela abaixo. Pois então, tente. Tente que eu lhe atiro as panelas. Pois você fica sabendo que eu tinha mesmo que salvar a fazenda. Marcela ofereceu o dinheiro e eu peguei. Porque senão tá tudo morrendo de fome. Mas se ela é tão boa, se ela é tão generosa, fique com ela. Ah, mas eu devia mesmo esperar o bosta da onça mesmo. Devia mesmo. Você é um safado. Você é um grosseirão. Você não fala assim comigo. Eu falo como eu quiser. Não fala assim comigo. E aí Nossa, estão matando alguém Não, isso é só um super truque, mas a dona Catarina conversou Isso é modo de conversar? E você engoliu o feijão agora é todinho Vai abrir a porta pra eu não? Claro, desculpe, dona Amidinha Bem mais chique, né? Me larga as duas, as duas me larga Me larga que eu vou mesmo é acabar com a raça das duas Eu tenho um carro, eu tenho um carro Catarina, não Catarina, volta aqui, Catarina, volta aqui Não, 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 não Deixa ela ali que é melhor Obrigada, Teovine Tchau Candoca Apenas por curiosidade O que você faria se eu casasse novamente? Senhora, casar? Mãe, acaso tem algum pretendente? Longe de mim, minha filha Eu só fico pensando na velhice, na solidão Ai, mamãe Mas a senhora tem a mim Os filhos, os filhos são como pássaros Um belo dia, batem as asas e voam Eu fico pensando em, talvez, ter uma companhia Ah, mamãe Fala a verdade Acaso tem pensado no seu Cornélio Depois que você se separou da prima de Norá? Não, não Pensar, eu não pensei em ninguém, mas... Catarina Eu preciso de abrigo O que foi que aconteceu? Rompi com o Petrúquio Nunca mais põe meus pés naquela fazenda Eu preciso de abrigo